Bom dia amigos, bom dia amigas, olha aqui o chumbo grosso chegado, envenenado, com a gota serena nesta sexta-feira, falasse que é o rabo de gente sem vergonha que dá pau em cabra safado, hoje é sexta-feira, hoje eu digo, eu venho virando com alguns topos aqui viu, eu e o cão canjitinho, nós dois aqui viu, pra dar pau em você safado, tá me esperando viado safado, tá, cabra safado, ladrão sem vergonha, viu, bandido safado, traficante, ladrão, e você rapariga safado de bandido, aí tá a favela, buchudo né, com a barriga parecendo uma besta, paparifilho de bandido pra roubar gente né, quem que é sem vergonha, se prepara o rabo, fedoreta safada, já temos a primeira ligação, alô bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo Anacleto Reinaldo, diga aí, quem tá mandando lembrança pra você é Sivirino aqui, que trabalha no IML, aquele que lhe prendeu, quem que vai conversando merda, Sivirino é corno, Sivirino, IML prende ninguém, IML prende ninguém, IML vai prender tu, corno, você vai ganhar, IML prende ninguém, IML prende carvelha da sua qualidade, quem prende vocês são eu, por causa de filha da puta, uma gota de corno, tu me respeita, se eu gravar tua voz aqui e descobrir, quebra tua cara aí, viste? Viado sem vergonha, Sivirino é corno e fresco, que você nem quer essa puta, Sivirino, Sivirino dá muito errado, que isso? Ah, viado sem vergonha, vocês vão pra prender anacleta, vocês, se, ué, tu pode, se é que tu existe, eu não te conheço, tu pode, se vamos com 10 minutos, vai tu solta, tu não dá o aro, viado, tu fala fim, corno, sem vergonha, tá pensando que eu tenho medo de puxar o corno, de cabra safado, fresco, sem vergonha, o IML tá te aguardando aí, viste? Tá te aguardando agora, daqui pra vocês vão, tu vai pro inferno, viado sem vergonha, é uma miséria, o homem de bem não pega uma linha, há um caminhão, vou atropelar essa desgraça, vou estourar em dois pedaços. Sete e quarenta e cinco, tem outra ligação, alô, bom dia. Bom dia. Chá no ar, pode falar. Na casa, eu tô namorando com o Sof. Vai embora, você, a moto preta tá namorando com você, a moto preta tá de olho em você, viu? A moto preta tá de olho em você e outros viados sem vergonha, mas com ele da sua qualidade, viu? Você hoje baixa no IML, daqui pra domingo você baixa, viu? Quando dá uma pausa, dá uma trégua de dois dias, quando, é que um, daí a pouco tem 10, 15 vagabundos, fedorentes, estourados no IML. E moto preta na rua, acelerando, lutando quente em cima de bandido sem vergonha. Aê, garotinho, vamos em frente, cuidado com essa cabra ué, sem vergonha, viu? Cuidado com essa cabra ué, sem vergonha, aquele é muito cabra safado, despeitado com chumbo aqui, cabra que não é porra nenhuma na vida, que ninguém conhece, fodido, ninguém conhece, é um cachorro velho com calazar, fodido, fodido, morando aí, pendurado aí, andando de ônibus, pendurado como um morcego, viu? Cabra safado, não vale nada, vagabundo, sem vergonha, analfabeto, fila da puta, aí quer extravasar o ódio dele, eu não tenho culpa de você não ser porra nenhuma na vida, seu fresco. O cara que nasce pra não ser merda nenhuma na vida, é melhor morrer, se atropelar, do carro pegar, que a rapariga velha da mãe pega um seguro, e bota um bote, dá um lupanão, um cabaré e acabou, viu? Seu fresco. Bom, tem outra ligação? 3621-1005, alô, bom dia. Alô, Anacleto? Alô, bom dia. Bom dia, Anacleto, Anacleto, meu fame aqui, vai pegar... Boa, coa, aprende a falar mesmo, Anacleto, Anacleto, fresco, analfabeto. Que absurdo! Ah, bom, fresco, você é uma puta como tudo, não sabe falar não, bicho. Anacleto, piado, safado, analfabeto, de merda. Que absurdo! Rapaz, dá aí um tiro no ouvido, fresco, não é gente não. Pô, famero, analfabeto. Rapariga de vergonha, analfabeto, safado, fuleiro, pisto nojento, cuidado na moto preta, viu? O ato preto vai te pegar daqui pra domingo. Alô, bom dia. Anacleto? Bom dia. Você tá bem? Graças a Deus, bem. Eu ouvi aí seu comentário sobre essa visita de lua no Irã. Quem está falando? É, de carro. Sim, pois não. Aí, é, minha família, meus avós são iranianos. Você não tem medo de eu botar uma bomba aí e fudir você, não? Não, você pode vir pra cá, uma bomba não. Eu tenho medo de você botar um baralho de chifre. Que absurdo! Isso! Uma bomba, veja bem. Veja bem, uma bomba eu não tenho nada, porque você não tem capacidade pra isso. Agora, eu tenho medo de você, com a sua família, botar um baralho de chifre aqui dentro. Um baralho de chifre, que é o que você tem muito na cabeça, viu? Tá entendendo? Isso aí eu tenho medo. Agora, de bomba, eu não tenho medo não, porque você não tem capacidade pra isso. Você não tem capacidade pra isso. Agora, um baralho de chifre, eu tenho medo de você não carregar aqui na rádio aqui, viu? Chimado. Tá entendendo, seu Zé Tabaca? Olha a cabeça na bala da polícia aí, preto, sem vergonha. Faça a fome. Vê onde tu mora, preto, sem vergonha. Galera, vem pra cá. Tô descobrindo a bala aqui, pedorente, sem vergonha. O diabo tá levando é tudo aí, no caso de vagabundo. É, pronto. Negão, é, tu vai pra lá, ponto, esse viado tá agora, esse mavelado. Vai pra lá, negão, vai pra lá, que lá, lá, dá pra tu. Vê se a moto preta tá encostando lá. Pá, 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 mas tá morrendo vagabundo, rapaz. Que limpeza bonita. Tá morrendo maconheiro, safado. Dá licença aí, meu. É, você tá bem pertinho, dá licença. A licença já tá no IML já, esperando. Dá licença aí, meu. Dá licença, viado safado. Essa desgasta tem que morrer tudo. Vai, São José, mandar garoto, jogar pra ser cabra, safado, rapaz. A maior bandidagem aí no capital tá aí, mandar garoto. Vai, perigoso. O diabo tá levando tudo direitinho, viu? Não, vai, automata. É, levando direitinho. É o canjiquinha, prestando um grande serviço à capital pessoense, garotinho. Garotinho, são nove e cinquenta e cinco, meu garoto. Tem outra ligação no telefone popular da cidade. Alô, bom dia. Bom dia, garoto. Cadê que eu aí, garoto? Bora, viado, bora, viado safado. Bora, bicho, tá fala fina, fala de fresco. Bicho, tá fala fina. Por que tu é uma fala fina assim, hein? É um sinal que tu é viado, né, bicho? É, gê, 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 gê. Viado safado. Fala com o homem, corno, sem vergonha. Bicho, filhote de puta, com o guarda noturno. Nove e cinquenta e cinco, garotinho. Alô. Bom dia. É sujo, amor. Tá esquecida de mim, é? Você vai embora, capitão gay. Tomamos café ontem junto. Olha, seu lugar, você tomou junto com o jumento, viu? Eu só quero te dizer, amorzinha, que eu esqueci minha calcinha no teu carro. Vai embora, viado safado. Uau. Um beijo. Aqui ninguém gosta de viado não, rapaz. Aqui é triângulo, gerado, lixado, seu gosto. Viado safado. Lapa de fresco, capitão gay. Tá de vaca, desconhecer, bezerro, fumboy com tudo. É, viadão, frescão, chibungão. A Andes vai te perseguir lá pra te derrota. Sim, é, 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 aquela cara. Mas aquilo é uma velha safada. Olha, eu vou denigual a você. Você agora tocou no assunto, meu velho, Valdi. Escuta, escuta aí. O ato dos dias, eu não sei como é que é a Globo. A Globo é uma potência, aquela. Pega uma velha, uma velha safada, aquela. Amanhã todo dia fazendo bolo. Aquela, aquela velha, aquela velhota. Fazendo bolo com aquele louro fuleiro dela. É, aquele louro fuleiro. Rapaz, como? Aqui na jornada, uma emissora como a Globo, tem que botar uma reportagem na rua. Carro de reportagem, ouvindo o povo na rua. Agora botou uma velha safada, aquela. Fazendo bolo, uma peste daquela. Ainda tem gente que liga pra vir aquela coruja velha. E encheria daquela velha, só que é bicho novo. Pegou um ladrão, um policial ladrão, que deixou, se amigou com outro. Ela só pega gigolô. Ela e aquela velha, usando a vindeira. Eu gosto de cabra novo pra comer o dinheiro dela. Que cabra novo não gosta de porra de velha. Cabra novo, ele pega uma velha safada dessa com dinheiro. É, minha filha, eu liame, eu liame. Comendo o dinheiro dela e gastando um triângulo novo. Sério. É verdade ou não é? É. Então o senhor sabe disso, viu? Ô, Vila, que é a tua cor? Vai embora, viado da fala fina. Tu é fresco, rapaz. Tu tem a fala fina. Eu vou ser uma puta como tu, eu não falo porque só tu abrir a boca dá nojo. É, galera. Tu é filho de puta, tu é favelado, safado. Tinha que ligar assim em favela. Ui. Tinha que ligar assim em favela comendo merda, comendo lixo. Verme, tu não é jeito não. Tu pode até morrer. Morrer pra ir pro IML. Cuidado da moto preta. Canceroso do inferno. Falou, bom dia. Anacleto? Ele. Anacleto? Diga, estou no vídeo. Eu gosto muito de você, mas você é um co... Mas bom, mas você é uma puta velha. Mulher de fresco. Até se for... Você parece que é sapatão, não é? Porque você tem voz de... Você tem voz sabe de quê? De sapatão velho. Ele é uma puta velha, um sapatão velho. Você é um sapato velho quarenta e cinco furado. Daquele de camelô. Você é um tênis velho furado. Um tênis quarenta e cinco desse homem assim, furado. Oxê, meu velho. É, sapatão velho é safado. Cuidado, vizinho. Puta velha sem vergonha. Sapatão, mulher de bandido. Cuidado de bala no rabo também, vizinho. Tá morrendo puta de bandido também, vizinho. A barra tá presa. Vai pra rua. Vai pra rua pra ter tua cabeça estourada. Fedorenta, sem vergonha. Seis e dezesseis. É de acho verde. Quem tá falando? Quem tá falando é de arma. Tiago? Não conheço, é. Não, eu conheço não. Ah, pois eu lembro quando você vestia a sala. Ah, você é Tiago. Você lá, não tem viado de sapato não, viu? Lá não tem viado de sapato não, viu? Você deve ser de outro local. Lá na fazenda de Jásbeiro não dá viado não, viu? Tá cabra macho também, igualdade, viu? Entendeu? Presco, besta. E você não pode ter esse nome do Tiago. Você imagina, o seu nome é, 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 é tabaca, é, é, assim, nome de bandido é esse. Tiago é nome de, de, de doutor, nome de cara que sabe ler. Uma puta como você, analfabeto, filha da puta, não pode ter um nome desse. Aqui na cidade, bandido, agora tem nome, é, 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 Jones, você já viu seu nome de bandido, nome de pobre, safado, fedorento? Essa é tabaca. É, viu, viu seu quê? Viu? Seu fresco. Dois quatro nove vinte novecentos e cinco, alô, bom dia. Bom dia, chão, amor. Tá no ar, pode falar. Bom, sim, vô. Bora, bora, viado safado, vai embora. Rapaz, tu tem uma voz de corno, velho, um chifrudo velho aposentado e tudo, né? Teu pai era corno também, não era teu pai? Aquilo, aquele viado velho safado. Isso, bora, chão, chão. Fique comigo. Por causa de fresco que cê me agonha. Seis e cinquenta e nove, uma ligação rápida. Alô, bom dia. Agora, bora, você é viado, rapaz, sua fala é fina, você é viado. Você é viado, sua fala é fina. Você é viado, safado, viu? Sua fala é fina, você é viado. Seu corno, você vai ler a peia aí, viu? Cuidado na moto preta, viado. O pessoal tá solto na rua, viu? O pessoal tá na rua. Ponto quarenta na tua cabeça, fedorento, cê vergonha. Tem gente comigo novamente. Três, meia, dois, um, dez, zero, cinco. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Está no ar, pode falar. Primeiramente, eu queria elogiar o seu serviço. Que você não tem papa na língua, certo? Eu queria fazer uma denúncia aqui em Santa Rita. Tem o molho de menino, fresco, tudo fumando maconha. O que é que você me diz isso? Agora eu vi um velho, igual o senhor lá. Vai pra festa hoje, vai pra festa hoje, tu vai levar a bala no rabo, viado, sem vergonha, viado, sem vergonha, viado, sem vergonha, viado, sem vergonha. Vai pra festa hoje, tu viu o resultado do outro, viado, viado, sem vergonha. Ele é analfabeto, analfabeto, filha da puta, né? Fudido. Aí, corta a ligação no corno desse. Ele vai falar na madeira do juvento. Enquanto essas coisas estão preocupadas comigo, a mulher é em casa só, né? Aí não sabe amar a mulher, a mulher passa do fome, a mulher andando feia, igual uma bruxa, né? 7 e 10 na paraíba, eu tô vendo aqui o nego, o nego do cabelo arrepiado. Aqui é modelo, você é modelo, nego sem vergonha, você é muito fresco. É, o cabelo, agora tá um bocado de nego, por causa de nego sem vergonha, agora que o cabelo arrepiado, né, garotinho? Parecendo um polo de espinho. Sei lá. É modelo, uma peste dessa. Manhã, viado safado. Rapaz, esse pai tá com cada costume safado. Pra o cara pegar um nego desse, raspar a cabeça e dá-lhe uma pizza e deixar a cabeça dele, cê. Olha a língua. Está no ar, pode falar. Arnaio Clétio, eu queria fazer uma denúncia, que você tá... Vai, 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 porra, não sei nada, porra. Tu não sabe nem o que é denúncia, viado safado. Tu não sabe nem o que é denúncia, viado safado. Tu não sabe nem o que é denúncia, viado safado. Tu não sabe nem o que é a bunda, analfabeto de merda. que fruto sem vergonha alô eu vim de lá de Cunha tá bom, você veio da cara de caralho viado sem vergonha viado fora, viado fora o negócio aqui é trilhando fila da puta geraldo, vamos botar aí, bora alô, bom dia está no ar está no ar, pode falar alô, estou nem ouvindo alô você está mal com o seu coime, guarda esse cara alô, alô, porra não está nem ouvindo não, porra, liga o rádio, porra isso aí, liga o rádio isso, saque aí eu não tenho aquele cemitério do inferno eu paco, satanás, é a desgraça que me enterro o cara em pé miséria, eu tomo de cemitério eu tomo de cemitério, eu tomo de todo cemitério caio suave, eu explodisco tudo eu sou tudo miséria do cemitério desgraça eu vejo que o policial trocou o tiro com o bandido não sai um bandido arranhado, rapaz que atirador melhor de merda é esse, hein o policial que dá cinco ou seis tiros num bandido e erra merece o exemplo que ele seja, tira a calça pega ele montar de bunda pra cima e sobe o revólver todo com o cabro com tudo na bunda dele porra, sabe atirar, porra bota pra foder, rapaz ladrão, cabra safado, ele bota pra foder ele na cara, atira no meio quando ele encosta o canto do revólver na cabeça e dá mais muitos tiros se fazia assim com o bandido com ladrão, traficante, cabra safado não, mais um safado viajou pro inferno olha o nome da desgraça aqui, ele vanado dos santos, tá no inferno, hoje ele vai tomar café logo mais às 8, porque o dia é hoje, hoje é, hoje é terça-feira, é terça-feira, hoje o café, o café no inferno começa, mais tarde, começa às 9 horas, porque ele tem um forró pesado no inferno, essa noite, e a farra foi grande, café é 9 horas, café com o diabo, ai tomar café com o satanás hoje, já tinha vindo de campina grande pra cá, já tinha vindo de campina, fazendo coisa ruim lá no presente, botaram pra cá, que ele tomou no rabo, que o diabo levou, beleza pura, que coisa bonitinha, mais um bandido viajando ao lado do cão, canjiquinho, tesoureiro número 2, número 1 do satanás, a moda agora é o cara morrer e tirar feira do coração, vim, é, punk, sair retalhando o cara como se fosse um animal, eu sou contra isso, eu sou contra do assunto, quem tiver com seu fígado fodido de cachosa, vá tomar no rabo pra buscar o fígado no inferno, viu? eu não autorizo ninguém de uma família minha, nem eu morrendo, se fizer isso, se eu voltar com o espírito, eu saio virando até o diabo, não dá certo, eu sou contra esse cliente, nasceu com seu fígado, fodido, seu coração, vá se fuder, vá pro inferno, azar seu, miséria, pô, eu acabo disse, não, mano, se você fizer, eu tomo no rabo também, eu, eu me foda, eles vão me fuder também, qualquer dia, qualquer dia eu vou tomar no rabo também, acabou-se. Alô, bom dia, é porque eu fiquei sabendo, ué, você ficou sabendo o que é que sua mãe é rabariga? Ah, tá sabendo agora, ué, ele ficou sabendo agora que a mãe dele é rabariga, há muito tempo que ela é, puta velha, trouxa, 6 e 12 na Paraíba, alô, bom dia, alô, está no ar, pode falar. É, o que nós falamos aqui é Jorge, é, o guarda municipal de Santa Rita, é, André Petro, é, eu sei que estou observando a sua batalha aqui, eu estou vendo que você está andando armado, né? Como é? Eu estou observando a sua batalha aqui, eu estou vendo que você está andando armado, eu vou tomar sua arma, né? Eu atendo em você, cor, não sei, guarda municipal de média, pra mim é igual, vem aqui na rádio agora, vem, viado, sem vergonha, vem aqui, pra tu derrubar bala no rabo agora, tu não toma ninguém, tu não toma os chifres na cabeça, viado, safado. Tu sabe esse guarda municipal sem média nenhuma, papo assarando de média, vem aqui, eu estou aqui agora, vem, tô doida de doce aqui agora, fresco, tu é muita coisa de fresco, tu e todos, e todos os marcos que andam com dor aí, isso? É, tu nunca viu homem aqui nessa média, viado, sem vergonha, eu estou aqui toda manhã eu vivo aqui, não vem nem tu, nem nem um babão do prefeito, nem ninguém, nem um corne desse, nem um corne desse, nem um ladrão desse estado prefeito, eu não vem aqui, vem agora pra tu mostrar o que eu vou fazer com dor, vem, Se é bem, eu estou viado de sangue, eu estou tomando arma de grêmio fresco. Tudo bem? Tira no rabo, corre no sangue, vai guardar o alfabeto, passa a fome de uma merda. Cinque e quarenta e cinco na paraíba. Jogado de rua, fiquei dormindo ali, é brigando por causa daquele rapariga cheira a cola também, fundida já. Cê é briga demais, essas peças não tem futuro não. Isso não tem futuro. Olha, isso era para pegar. Ah, no viaduto é cheio de cheira a cola. Tem bichos com doze, trezentos buchos já, nua, tomando banho nua, é uma sujeira total. Isso era para pegar essas peças de cheira a cola, botar num caco grande, mandar derreter para fazer sabão. Eu disse aqui que o prefeito Ricardo Coutinho deveria pegar um caminhão baú, assim ó, um baú que faz mudança. Pegar três horas da manhã, botar, encher desse cheira a cola, encher e soltar no sertão do Ceará, lá no inferno, numa mata. Eu quero ver ele voltar para cá. Ele se fode lá. Líder, eu não dou no colher de chá a bandida, a bandida eu dou é bala no rabo, viu? Bala e faca, me dizeram a Deus que o cara me roubou, atirava nele, ele caiu, eu corto no pescoço dele, dou umas cinco facadas no pescoço. Não tem método de cirurgião do mundo que emende. Eu sei onde cortar, corto logo a jugular dele, a jugular. Rola a perna dele para tornar a femurada e pronto. Eu estou no panter, estou no panter, estou no barco, estou no pico, no coração. Tem método de cirurgião do mundo, eu quero ver, esse cirurgião é melhor do que eu. Sai pra lá, papai. Eu quero ver, viu? De palhaça e com bandido, rapaz. Meu bicho, você defende mulher boa, bicho, defende triângulo. Vamos falar de mulher boa, bunduda. Que porra de viado, de gay, safado, cabra, sem vergonha, tendo vestido de saia, preso, safado. Agora no carnaval, um bocado de viado, sem vergonha, de saia, cara que tem vontade de dar o aro. E aí no carnaval ele diz mulher, não, eu estou vestido de saia porque é o carnaval. Você está vestido de saia porque você nasceu para ser preso. Para dar aro, viu? Para dar. Você gosta muito, gosta muito, viu? E madeira. Então, quando chega o carnaval, você aproveita. Ou seja, o homem viste saia, cabra, sem vergonha, deixa as mulheres em casa, mulher com um tabacão, boa, bunduda. Aí veste uma saia para dar o ar no carnaval. Tenho vergonha, bando de cabra, safado. Sem maneira, não quero aplicar o carnaval, rapaz. Homem brinca o carnaval direito, bonito, vestido. Uma mulher boa, bonita, aí está certo. A mulher de saia. Uma saia, se possível, daquela lascada que antigamente as mulheres usavam, não é, Geraldo? Uma saia, lascada do lado assim, a gente brincando, meti a mão na saia e pegava no triângulo dela. Não levantava, se enfiava do lado assim, a mão já estava em cima do bichão, no triângulo. Aí está tudo bem, mas o safado de saia, de brinco, dá uma camada de pé no rabo. Eu vim agora pela madrugada, aí o olho de vira o navio lendo uma notícia, dizendo que uma mulher saiu nua, foi do Canadá, nua, na rua, dizendo que estava vendo o diabo, nua, nua, uma bicha boa do rabão. Dizendo que estava vendo o cão. Ela disse, né? Dizendo que estava vendo o diabo, nua, nua, zerado o triângulo e eu digo, mas eu sei o que ela estava precisando. Ela estava precisando dela de madeirite. Energia. Ela pegasse ela nua, passasse lá, pera, quando ela caísse, o cara cai em cima dela. Epa! Tapa, pa, 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 pa. Quero tudo! Tome, agora que está vendo o cão, está vendo o cão, agora estou, está vendo, agora veja mais. Tome mais, tome, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome. Aí ela via. Sai pra lá, papapinho. Sai pra lá, papapinho. Agora a mulher pode estar andando nua, no meio da rua, rapaz. Mulher tá, fala, quer tirar roupa, quer madeirar, quer, aí vende que está vendo o fantasma. Está até de madeira, miséria. A gente está precisando de uma ditadura pra gente acabar com esse funai, acabava com esse funai. Quebrava esse funai de pau, toca fogo e tome palo índio, sem vergonha. Pra que índio quer ter índio, vagabundo, sem vergonha. Plantando maconha dentro da mata. Pegou um cachorro desse que é terra, pra quê? Olha, tudo com o facão da mão. Mas rapaz, eu quis cuidar da sua. Índio quer ter índio, índio quer cacete, índio quer cacete bala. E aí, sem vergonha, essa merda tem índio, essa merda tem índio. Tem garixa lá, sem vergonha, plantando maconha dentro da mata. Eu me lembro daquele Paulinho Paiacan, que tinha até avião. Índio pilotando avião, rapaz. Ah, uma ditadura bonita de novo. Pra que sangrar essas miséria, tu ligo. Eu quero saber de porra de índio. Eu não conheço nenhum produto fabricado por índio. Nenhum. Índio, vagabundo, preguiçoso, maconheiro, safado. Tá bom? Minhas cacete, muito pau. Rapaz, esse avião de forró, foi tocar lá em São Paulo, tem uns de gente igual a Roberto Carlos. Trinta toalhas, com gás, com vela, com folha, com folha. Fora a porra, rapaz, compra com seu dinheiro, porra. Eu disse a São Luís do marido da prefeita. Por que não mandaram ele comprar com dinheiro? A prefeita não pagou com dinheiro, sabe? Bota um pote d'água, pote d'água, pote d'água. Na cadeira lá. Viu? Quem defende o bandido? Esses defensores cabra, safado. Por causa de curto, desprezo, safado. Viu? Quem defende o bandido? Cê é becha, cachorro. Defenda o bandido! Deixa o bandido já na sua casa. Dá uma facada em você, na sua mãe, na sua mulher, cachorro, becha. Cê não pensa nisso, não? Cordo, sem vergonha. Não, mas porque ele não tem emprego. Não tem porque é safado, porque ele não quer trabalhar. Vai apanhar papel. O cara hoje, Osmar, apanhar papel e garrafa velha, ele arruma dinheiro pra pagar um aluguel de um quarto pra ele morar. Aí o cabra é safado, vagabundo, quer tá na rua, pedindo, roubando. Então esse namorador de rua é marginal, não tem vergonha. Delinquente, pôndo é rapeia, entendeu? Lá no Rio, Leonel Brizola fez um arrastão, botou tudo pro inferno. Vagabundo, ladrão, vagabundo em rua, fez uma limpeza. Leonel Brizola e Sandra, sapatão, que era secretária. Sandra botou pra lascar. Mataram um safado que dorme baixo de povo. Foi uma limpeza no Rio de Janeiro. Diz, olha não, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, viu, quando foi governador do Rio. Era ruim. Que morador de rua. Cê já viu homem de... Você já viu o centro de festa morar em rua, dormindo em rua, safado. Vai apanhar papel e vender garrafa velha, você arruma dinheiro pra almoçar e paga um quinto e neto, um quarto pra você, vagabundo. Cabra sem vergonha, safado. 6 e 52. Eu quero ver pra o governo, nem o prefeito, nem o ruim, nem o promotor, eu vou empatar, eu vou dar uma surra no filho do meu bandido. Vou quebrar ele de pau, eu vou dar um tiro se eu quiser. Eu quero ver. Safado desse que fosse filho meu, dá-lhe uma pista. Que ele mijarra pela bunda, pela boca, por ouvido, por tudo. Que eu sei que daí gente tem vergonha. Ficou bonitinho. Foi um negócio fora de sério. Correndo um cidadão para todo mundo, passaram onde eu moro, quase arrumavam a banda do meu carro. E chamaram, eu não sei se chamaram a polícia, eu não chamei nenhum, eu me preparei, peguei, me espingaram, eu disse passar que eu toro agora, meu irmão. Passa, eu não chamo a polícia não, eu já disse na rua onde eu moro, a polícia sou eu. O cara de cabra, safado, eu me preparei, se bater no meu carro, quando ele bateu, ele não abre a porta, ele fica na porta, na cadeira. Ele fica na cadeira, ele contou um chico de um atrás do outro, viu? É, despingarda. Daquilo que repete. Pum, 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 pum. Cê vê essa cachorra, cê vê essa cidade tá desmoralizada, só vai no cacete, rapaz. O cão canjiquinha andou trabalhando muito neste final de semana. Neste final de semana o cão canjiquinha, o tesoureiro número um do inferno, andou trabalhando bonito. Bandido, pá, 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 pá. Parece que tem um saldo bom, viu, mas lá no DML. O cão canjiquinha quando ele começa a trabalhar, ele trabalha bonito. Ele trabalha bonito, bonito, trabalha muito bonito. Só pega bandido de ser vergonha, pegando e tome, 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 pronto, viu? Isso. Não brinca com ele não, e você que é safado, você que é vagabundo de ser vergonha, maconheiro, ladrão, cabra, safado, tirando da vergonha, ô viado de ser vergonha. Você vai, seu pesto, você tá bem pertinho do diabo elevado, viu? Bem pertinho de você ir pro inferno, viu? O fim de bandida é esse. Eu não ando armado assim no meu ouvido, não ando armado assim no meu ouvido de bandido de ser vergonha. De cabra safado de maconheiro de ser vergonha. Mas cabra, rapaz, ô rapaz, o cabra não soube fazer um serviço político? Ô rapaz, olha que coisa. Caiu, é. Rapaz, ele está enterrando um trauma. Vocês aí do hospital de trauma, bota veneno na boca dessa miséria aí. Não tá veneno na boca desse cachorro, ser vergonha. Carro, velho, é pra ter atento na cabeça, arrombado a cabeça. Arrombado. E um deles foi resgatado pelo grupo. Será bom três ou quatro seguranças de doze repetição. Quando eu estivesse tentando, eu acabo com as duas. Tá, pum, 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 pum. Sabe assim o bandido. Cem mil levaram no desvio. Tem muito bandido solto aqui na cidade. Eu preciso que a polícia ronde na cidade e bote pra quebrar. E não tenha medo de bandido não. É pra atorar. É pra fuzilar. Tem negócio de pegar bandido e levar pra cadeia não. Você é muito é fresco, viu rapaz? Fresco. A bicha boa com tabacão, um triângulo bonito, um bundão desse tomando uísque e você tomando Coca-Cola. Negócio pra fresco. Tomar uísque. Ela tomava uma e eu tomava outra. Ela tomava uma e eu tomava outra. Depois eu caia em cima do triângulo dela, minha filha. Você agora vai aguentar serviço. Porra pesada no triângulo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você não bebe nada. Você tá com a boca cheia. Tira o cacho do burro da boca e fala bonito assim. Cinco e vinte e nove na Paraíba. Alô meu amor. Você é o viado velho lá do Rio de Janeiro. Porra que perigosa. É. Você tá em fim de carreira viado. Você tá em fim de carreira. Capitão gay safado. Capitão gay safado. Ah para aí. Bora lá rapaz. Vocês da Polícia Rodoviária Federal. Mas é. Já vem lá de cima. E vocês. Vocês tem que coagir. Esse farol alto. Esse farol azul do diabo. Esse chegou do inferno. Eu já disse aqui ontem. O cara que bota uma porra daquela num carro. Ou ele é maconheiro. Sem vergonha. Bandido que quer fazer o mal. Ou então é cego. Um fresco desse. Não pode estar dirigido. Rapaz. É uma luz azul da gota serene. Ele é ofusca. Ele encandei até um satanite. O cara que bota uma porra daquela num carro. Ou ele é bandido. Vai correr safado. Quer fazer o mal. Ou quer morrer também. O diabo leva ele. Ou então. Ele é cego. Esse fresco é cego. Levou tanto chifre. Tanta cangaia. Chegou um viado desse. Eu não sei porque os caras andam com a porra daquela. Ele vem em sentido contrário. Meu amigo. Vai morrer muita gente com aquilo ali. O Conselho Nacional de Trânsito. Tem que aparecer um deputado desse. Um parasita desse. Um senador. Pra apresentar um projeto. Becando isso aí rapaz. Proibindo isso. Você é besta safado. Você tá cego seu corno. É uma luz da gota sério. Aquele ali foi um cão que fabricou. Ali chegou do inferno. Pra morrer de acidente. Tem que tomar providência com aquilo. Não há carência do cara. Você é cego miserável. Você não tá vendo não. Então você não pode dirigir. Se você é cego. Você não tá vendo. Você tem que ficar em casa. Lugar de cego safado é em casa. Lugar de cego. Sem vergonha. Cego safado é em casa. Pra quem cego tá na rua dando trabalho. Seu porra. Seu porra. Viu. Você não pode dirigir não. Você não pode dirigir. Você é cego. Ninguém sabe qual foi o motivo da sua grau coma. É. Se foi. Foi chifre. Chifre também cega. Chifre. Cangalha cega o cara também. Aleja da porra. Fonte do mato. Entendeu. Lapa de cor. Senhor Anacleto. Ele. Tudo bom. Tá melhor do que bom. Tá ótimo excelente. Rapaz. Tem muita gente que gosta de ligar só pra bagunçar. Né rapaz. É. Imagina o senhor agora. Ah rapaz. Mas quem sabe que não foi você e sua mulher que foi pra lá arrombar esse negócio. É. E você com essa falinha de rapariga hein. Quem? Acho que tu é muito afeta. Porque tu é uma falha de puta. Tua falha de puta. Agora escorra. Tua falha de rapariga hein. Aprende falar direito. Viado sem vergonha. Chupão sem vergonha. Viu. Tua falha de rapariga. Pela hora você parece que é um macho rapariga no cabelo. Um dia meu amigo Márcio Gomes e Anacleto. Vou mandar um alô para a Tcheca-Slováquia do seu amigo Antônio Monte. Rapaz vai te lascar rapaz. Vai te fuder pra lá. Ah o caba safado desse tu sabe. Vai embora filhado safado. Analfabeto fila da puta. Vai lascar. Vá. Vá. Ei macorra essa peste aí. Essa desgraça. Vai embora filhado safado. Vai. Contou uma mensagem para a casa do diabo safado. Me manda um alô para o pato Tcheca-Slováquia viu. Conversando com o povo no telefone popular da cidade 3621-1005. Alô bom dia. Tu tá apenado. Pau com a miséria. Rapaz deixa de se preocupar comigo fudido tem. Uma miséria dessa preocupada rapaz. Vai na casa de uma puta dessa não tem nada para comer. Lido. Fudido. Fudido. Analfabeto. A mãe raparinha dando um cabaré que não tá nem faturando dinheiro porque o cabaré dela já tá em minha cabeça. Mas você não colocaria a mãe rapaz. Que ele preocupado rapaz. Que ele preocupado. Cachorro. Cabo Roberto Cândido revelou que aí guarnições de busca e salvamento foram encaminhadas para o local mas nada puderam fazer porque tudo estava destruído. Foi explosão do carai meu. Bá. Torou pedaço de cabeça de braço e tudo. Então você cuidado com porcaria de fogo rapaz. Porcaria de fogo. Isso não vale nada. Coisa de otário besta. São João tá chegando. São João tá chegando. E a copa. A copa melada de merda que vem por aí. Aí é que o otário besta começa a soltar fogo. Quando o time faz um gol. Aí é bem 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 bem. Tem cabra safado. O otário que pega toda porcaria que tem no bolso compra tudo de fogo e solta. No outro dia tá liso. Fudido. Não tem dinheiro para comprar uma cocada. Brasileiro safado. O otário besta. É cabra sem mão. Cabra sem cabeça viu. E o resultado aí. O resultado de fogo. Então eu. Governo de estado. O cara que. Fábrica de fogo é. Você não vai. Não vai mais fabricar. Você não vai mais. Fabricar fogo aqui não. Não. Mas eu ganho. Ponto. Eu vou fazer um teste com você. Pra saber se você pode fabricar fogo. Eu vou pegar você. Agora pega uma bomba dessa bomba grande. Atola na sua bunda agora e toca fogo. Se não. Se explode e não fizer nada com você. Você ficar com uma bunda livre. Aí você vai fabricar. Viu safado. Mas não é robô não. Não. Mas é esse que eu fazia viu. Se é brincadeira de guerra. Vai soltar ratinho no estádio. É. Só tá no fogo. Agora tá aí pai e filha. Morreram aí agora. Carrapão. Estorado. Esmagaçado. Porra de fogo. Bom dia. Já não vai. Pode falar. Mas agora. Que conversa antes que você. Paidora. Que eu tava montado na sua mãe. É verdade. É. Você não soube que eu tava montado na velha sua mãe. Eu acho que não entendi muito bem. Eu tava montado na mãe desse corno. Naquela venga velha. Porra de esporia viu. Eu plantava esporia e a velha. Eu tomo esporia e a velha. Eu tomo esporia e a velha. Eu tomo esporia e a velha. Gostou? Que fruto. Avestado. Pavelado safado. Pavelado safado. Cuidado na moto preta viado safado. Agora tá chegando. Alô bom dia. Caetinho. Vai embora. Vai capitão gay. Não senhor meu capitão. Eu tô com um dengue. Se dengue. Olha venha pra cá. Pra casa da viadagem aqui na praça do bispo ali. Tem a casa. Caetinho. Quero morar em Mandacaru. Vá. Mandacaru. Vá pra lá. Não você pode até morar lá. Hummm. Você. Você não mata. Não rouba. Sua profissão vai dar o aro. Pode ir pra Mandacaru. 718 na Paraíba. Meu caro animado. Uiii. Malô bom dia. Anacleto. Ele. Não gosta de chupar porque não gosta de chupar. Vai 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 vai. Vai vai vai. Volta esse coijo. Volta esse coijo rapaz. Volta esse coijo rapaz. Volta esse filho da puta rapaz. Volta esse filho da puta rapaz. Vai embora. Frio safado. É. Você nasceu pra chupar rapaz. Rapaz. Você nasceu pra chupar. O senhor, o senhor também, bicho cuida, e esse safado que ele morreu, viu? E aí, Chumbinho, tudo em hora? Aí dentro, seu corno, Chumbinho, aqui é chumbo grosso em cima da sua mulher, viu? É, aqui é chumbo grosso em cima da sua mulher, seu brigado safado, viu? Eu pego o toro da sua mulher, viu? Seu corno, sem vergonha, Lapa de fresca, analfabeto safado, bagaço com a porca chupa, Zé Tabaquinha, produto do Paraguai. E aí, 9 e 2 na Paraíba, e... Aí, essa porra tá caindo hoje, rapaz. É a telemiseria, que tá com uma gota serena, viu? São 8 e 23... Acredito, meu filho, bom dia. Bom dia. Cê tá se forçando demais pra dar audiência, né, bicho filho? Não, eu tô não, eu não me esforço, porque eu tenho audiência. Eu tô no primeiro lugar no Brasil e na Paraíba. É o radialista da Paraíba, o comunicador que o Brasil conhece, hein? E você não é porra nenhuma, nem você não expressa o beijo analfabeto, fica lendo jornal de manhã no rádio aí, um bocado de analfa, sem vergonha. E eu sou o primeiro lugar no Ibope, e isso é em qualquer horário que eu tiver, em qualquer emissora. Eu quero ver qual é o cara que pega uma rádio aí, como eu peguei a ação lá, que consegue trazer o dia que eu trouxe pra 103, que acabou, uma viadagem. Procura saber, fresco, beijo. Qual é o método que faz isso daqui? Viado, beijo. Tu tá muito envergonhado e analfabeto, fresco. Que não é porra nenhuma na vida, nem vai ser, porque não sabe ler. É viado, beijo, não sabe ler analfa. E bunda mole, e puta, que ninguém conhece, anônimo safado. Oito e quarenta e sete. Bom dia. Está no ar, pode falar. É, não é coeto, é, é o filhão do David. Bora, 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 fresco, beijo. Vai comer merda, cachorro, tu é ninguém, cachorro. Passa a fome, safado. Isso? Passa a fome, safado, se ele é negente, ela existe. É a mulher decente, é a mulher humana, e você é um cachorro. Você não tem, não tem pai, não tem mãe, nasceu de dentro do cabaré, a sua mãe é rapariga, jogado, passa a fome, analfabeto, safado, não vale merda, e vai morrer daqui uns dias, porque não vale nada, viu? Cachorro, fedorento, vira a lata do rabo fino. Oito e cinquenta e um, geral, ele? Estou de ordem na creta, aqui quem está falando na creta é Paulo, lá da fazenda Riachoveira, rapaz, da gente, faz muito tempo que não se vê. Eu me lembro que lá na cidade de Marcos, na fazenda Riachoveira, a gente fica lá tomando banho no Rio. É, você vai tomar banho com Marcos, pessoal. Estou falando Riachoveira, mas banho com mulher bonita, quando ele foi estudar no colégio, né? Estou indo no caminho, eu gostava de levantar a saia das meninas, esse viado, você deve ser um preço, você não foi da minha geração, porque da minha geração, na fazenda Riachoveira, só tem macho, tarado, comia burro, comia tudo, e você, você está dando o ar, você deve ser do lado de Gurinhã, que Gurinhã tem uma viadagem da porra de Gurinhã, você deve ser um viado de Gurinhã, viu? Seu preço, deixa. Onde eu estou nas faixas, eu queria olhar para quebrar a tua cara, chupão, seragônia. Bom dia. Bom dia. Está no ar, pode falar. Tudo bom, na creta. Tudo bem. Ela catricou de uma catatumbo, é boa, mas... E uns sete horas e três minutos na parede, eu quero comprar a sua mulher, se ela for boa. Se sua mulher for boa, eu quero comprar, porque eu caio em cima dela com um jumento do Cariri, viu? Se sua mulher for boa, lá para de corno, eu compro. Eu compro e caio em cima dela, igual um jumento, viu? Botando para as canas. Está bom, lá para de fresco? Alô, bom dia. Alô. Está no ar, pode falar. Aqui é o Caide, viu? Ah, ué, que é vagabundo. Aqui tu é, é cacete de bala da polícia. Viado, sem vergonha. É isso aí, meu bom. Acorda para tomar gagal. Gagal? Gagal, você vai jogar o gagal. Vem para cá. Má coisa, safado. Eu tenho um gagal bom. Eu tenho gagal para você. 145, tem outra ligação. Alô, bom dia. Bom dia, Anacré. Está no ar, pode falar. Bom dia, Walsh. Eu queria falar, eu sou daqui de Buqueirão, de Gurinhã. Conhece, Anacré? Conhece, diga aí. Eu não sabia que você era viado. Mas, bora, tu é viado, é tu que é de Gurinhã, rapaz. Tu é que é viado. Gurinhã tem oitocentos e setecentos de viado, tu é um deles. Fresco, sem vergonha. Tu é de Buqueirão, Buqueirão. Tu é de Gurinhã, daquela patata de viado, safado. Cada um negão comete oitocentos de viado, safado de Gurinhã. Tem um bocado de viado, sem vergonha. Oitocentos e setecentos de viado. Capitão gay, em Gurinhã. Você é um deles. Viu, seu fresco. Viado, sem vergonha. Seis e quarenta e seis, dá para aí, mano. E aí, maluco, o que foi? Está nervoso? Maluco, é? Tia, calma, doido. Vem pra cá. Vem pra coer. Você tinha abrido de faca, vamos abrir uma galinha. Viado, sem vergonha. Setevinte e dois, não, para aí. Balô, bom dia. Bom dia. Está no ar, pode falar. É, não é correto? Ele. Seu signo é qual? Como é que é? Seu signo é toro? Não, meu signo é vício, para eu lhe arrombar. Venha pra cá, que você está na madeira, viu? É na madeira. Esse que é o meu sumo grosso. Vai te lascar, viadão. Adorei. Aí dentro, condenado. Alô, bom dia. Bom dia. Está no ar, pode falar. É, eu queria aproveitar aí a audiência do seu programa e mandar um abraço aí para todo o pessoal da Al-Qaeda. Como tu sabe que Al-Qaeda é vagabundo safado, passa, favela de safado, tu sabe o que é Al-Qaeda? Al-Qaeda é uma organização poderosa, rica, islâmica, tu não sabe, tu não sabe ler, tu não sabe nem ter a bunda, vocês vagabundos, vocês não acabam com essa situação de Al-Qaeda aqui, que se eles souberem lá, a turma de Bilado lá, souber que vocês estão usando o nome da Al-Qaeda aqui, eles mandam uma bombadinha, uma favela dessa imunda que vocês moram, me mandam a carona, qualquer barrinho, mandam a bombadinha todo, vocês estão com o pó, tu sabe o que é Al-Qaeda, safado, tu sabe ler a cacete da polícia, viado sem vergonha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, está no ar, pode falar. Bom dia, eu queria que você me toque a música de Bob Marro. Aqui não toca música de Maconheiro não, Maconheiro aqui é peia. Bob Marro é meu cacho de pomba que está aqui, passou a mulher, tirando nela, viu seu corno besta. Aqui não tem fumaça não, aqui não tem viadagem, não tem fumaça, negócio aqui é música bonita, popular brasileira, música feita por quem sabe ler, não por analfabeto safado da qualidade que tem ruim aqui, viu? E triângulo, mulher bududa do triângulo bonito. Aqui a gente gosta disso, viu? Tá bom? E você toma o tabaco pra lá e tá na hora de tomar seu café. Tá na hora de você comer merda. Café de pobre safado da sua qualidade, favelado de periferia é merda, viu? Viado safado. O caminhão bateu no ônibus e já morreram uns 10 a 12, morreu 5 na hora e tem uns 10 pra morrer no hospital que não vai escapar. Quer dizer, irresponsabilidade. Olha, eu tenho dito aqui, cuidado com o caminhão e ônibus. Você vai dirigindo na estrada, meu amigo, você, minha amiga, quando vê uma carreta, um caminhão ou um ônibus, deixa ele passar, pega o aconchamento, deixa o desgraça passar. Deixa ele pro inferno, só a gente, capotar, morrer. Ele vem com uma porra aí, ele bota por cima, uma carreta daquela porta feita, toma o eixo, o cavalo passa por cima, é uma coisa feia. Não brinca, você que vai dirigindo na estrada, toma cuidado com carreta, caminhão e ônibus. Todo acidente causado na estrada é carro grande. Andam todos doidos. O carreteiro, o caminhão e o caminhão andam doidos. Maconhado, Coca-Cola, café, rapa de penteia, porra, rapa de chifre. A loja da empresa onde ele trabalha é chegar logo. É chegar ligeiro pra carga. Tem carga que é perecível, aí não pode demorar. E ele chega cansado e a empresa volta, você vai voltar agora. Ele dá na café com Coca-Cola, tem um carro de arrebite, é pior do que maconha, e sai com a guta matando o jeito, atropelando o jeito, montando por cima até do diabo. Pelo amigo macho, olha macho, olha macho, os motoqueiros estão fazendo desordem nas cidades. Os motoqueiros do jordeiro, porque tem motoqueiros que andam de bem, que ele anda entregando pits, entregando gás, isso aí é trabalhador. Mas são os vagabundos sem vergonha, que estão roubando, vendendo maconha, fazendo desordem nas cidades, esses cabos safados, soem no cacete, soem na peia. Olha, motoqueiros que ignoram a lei, fazendo boleto, andando, andando numa roda só, mas sabe se eles andam? É numa roda só, uma peste dessa, é porque ele cai espalha, que abre essa cabeça, não é, rapaz? Uma novidade extremamente perigosa está virando mania em uma pessoa. A prata envolve muitos jovens que usam motos para realizar malabarismo no trânsito, colocando em risco a vida de motociclistas, motoristas e pedestres em diversos bairros da capital. As manobras conhecidas como boleta russa, têm que se espalhar pelo Brasil e chegam a Paraíba. A ação consiste em, de safado, atravessar ruas movimentadas em motocicletas, sem respeitar a legislação de trânsito. Esse sem vergonha usa as redes sociais para se reunir em bares, e depois pegou essa avenida fazendo desordem, andando numa roda só. É bom pra peste que você cai, quando ele cai um caminhão, um passo por cima dele, pra estourar um safado desse, vagabundo sem vergonha. Você tem que fazer não, filhote de coisa, vai trabalhar malandro safado, viu? Isso é tudo que ficava safado, tudo que não teve pai, pra dar lipida, soltou ele na boca, vagabundo, virou o bolinho. Porque ninguém tá morto aí, tá no inferno aí, vagabundo sem vergonha. Seis horas e quarenta e cinco na Paraíba, seis e quarenta e cinco. Abraço, cabineiro. Obrigado pela sintonia. É isso aí, meu bolo. O quê? Vovô é a puta que pariu, viu? Vovô é a puta que pariu. Marcam isso, vadiu. Tá ouvindo? Fumacilho, sem vergonha. Eita! Seis e quarenta e nove, rapaz, mas a viadagem tá com uma gota serena na cidade. Olha a viadagem tá com uma gota na cidade, viu? É preciso muito cuidado. Chumbo, chumbinho, chumbaço, chumbeime. Você nunca foi tão radical desse jeito. É, condenado. Cuidado na aze, sabe? Bom dia. Bom dia, chumbinho. Ah, vai embora, capitão, fora. Eu quero jejuar. Jejuar? Eu tô com frio, binho. Você quer... Binho, vem me pegar, binho, eu tô com frio. Você tá querendo um jumento bom. É não, binho, eu quero você, binho. Você quer um jumento bom, capitão. Binho, quero jejuar rosa. Capitão gay de uma porra. Não dá, binho. Fora a coisa, fedorenta, fora. Binho, binho. Fora, fora. Fora. Lixo, hospitalar. Cerveja quente. Engarrafamento, liseu, sarna, dor de dente, topada de arrancar o pé. Absolvente que a mulher tira do trilhão no segundo dia de menstruação. Rio cheio. Rio cheio. Com o risco caindo raio. Uepa. Opa. Quem é? Opa. É você, velho safado. Vá pra baixa da erva, pra essa conversa. Vá você, velho chupão. Davi? Tá onde? Tá todo molhado, todo cagado, todo mijado. É Davi? É não, é Davi não. É o que eu... Você tá fazendo o que? Morreu ainda não, derrota? Quem fala aí? Aqui é na crepe, foi nada um foda da cidade. Fale ar, que eu entendi, que eu sou meio louco. Eu vou aí dar duas tapas no ouvido que você vai ficar ouvindo, fresco. Tô levando a vida, velho. É, você vai levando a vida o que, velho safado? E as coisas lá, tudo boas? As coisas tão aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo, as coisas aqui, viu? Mas aí tá tudo bom. Tá tudo bom, João Borrachinha tá aqui embaixo. É bacana. Anacleto Reinaldo, o foda da cidade, viu? Quem fala aí? É o chumbo, seu condenado. Pespeso. Pespeso o quê? Quem morreu foi sua avó, viado, velho safado, viu? Tá ouvindo, fresco, velho? Correu. Véi cagão. Véi cagão, vai embora, derrota. Bora, coisa ruim. Coisa fedorenta. Sete e vinte e sete. Tras ligação, alô, bom dia. Viu seu brocha safado. Vai embora, viado safado. Alô. Filho de rapariga, poleira, safado. Ué. Gente, novamente comigo, alô, bom dia. Tô curto. Vai embora, viado safado. Você tá com medo de quê? Fedorenta, sem vergonha. Comedor de merda aí na favela. Você nasceu pra comer lixo, rapaz. Você é favelado, safado. Você vai comer lixo, te levar ativo, da moto preta. Seu fresco. Tem cinco, tem outra ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Tá no ar, pode falar. É, olha cá, tô. Vada, ô. Tá, é? Rapaz, tu é uma falha de viado, né, rapaz? Rapaz, tu é um filhado de rapariga. Ô, bicho, tá falha, viado. É. Fala direito, corno, sem vergonha. É. Ah, tá com fome. Nojento, mudido. Passa a fome, sem vergonha. Seis e trinta e nove. Seis e trinta e nove. Não, toma cuidado, tu vai embarcar hoje. Hoje tu vai ser envelopado, viado, sem vergonha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Na canca. É, já é do doce, eu sou do ato do Matheus. Olha, roubaram dois carrinhos meus de doce já. Eu não sei mais o que faça mais. Aí no ato do Matheus. Ah, eu queria que você, quando arrumasse um carrinho, que você fosse na frente e eu empurrando... Ah, bora, professor, vai embora. Tu tem carro, coi safado. Até tua fala de corno, sem vergonha. Tu empurra nada aquele que tem... Os caras tão empurrando na tua mulher. Porque tu é um corno, um corno velho, cansado, chifrudo, velho, criado comendo porcaria, por isso que pegaram a tua mulher e tão acunhando ela direitinho, vizinho. Cunhando, acunhando. Deu chifrudo velho, sem vergonha. Lapa de corno e de fresco. Sete e cinquenta e sete. É, a promotora mandou o bandido se comportar. É, dando despesa a gente. A gente trabalhando pra pagar comida pra vagabundo, sem vergonha. Fedorento, safado, que não vale nada, né? Você já viu o bandido ter recuperação, rapaz. Bandido se comporta bem no inferno. Bandido, ladrão, maconha de cabra, safado, se comporta bem no inferno. Então no IML, quando tá lá, arrombado lá, viu? Porque dá-lhe um banho com a mangueira, tira o sangue e toma o bisturi. Abre essa peste aí, costura e bota pro inferno. Aí é o lugar do bandido, né? Não dá que a lei, a lei, a lei só tá privilegiando bandido desse país. O homem de bem só presta pra pagar imposto, sentar ladrão, sem vergonha que tá no poder. As penitenciárias cheias de cabra, safado, traficante, mandando dentro da cadeia com celular, rapaz. Dando ordem. Você já viu o bandido ter telefone? O telefone não é tapa no ouvido pra estourar a boca, estourar tudo. O que é isso? Olha, há trinta e cinco anos que eu escuto essa história, vou pegar na crédito, vou pegar. Não vê um fresco desse, eu tenho medo de nada, rapaz. Você já viu o homem que anda direito e tem medo de nada? O homem que anda sério, corretamente, ele anda de cabeça agrada. Mas você que é bandido, que vende maconha, que rouba, que acaba salvando, todo cagado, assombrado. Não pode ver uma luz vermelha, não pode ver uma sirene, sai correndo. Seu fresco, besta. E você que é invejoso, besta, analfabeto, você não tem chance de nada. Você não sabe ler, você não tem coragem, você é uma puta. Frouxa, viu? Seu merda. Tá bom? E você, qualquer mulher dessa de bandido que fica me criticando, deve ser mulher de bandido. Quando é uma puta dessa me criticando, é mulher de bandido, porque o marido é maconheiro, foi preso, o outro tá pra ser preso. Rapaz, que cê vai fazer uma coisa dessa? Vai cuidar da tua sujeira embaixo, imunda. Vai cuidar, toma banho, toma banho. O marido tá deixando o nome que é três de cara em troca de calça. Bom dia, Ana Clécia. Tá no ar, pode falar. Quem tá falando é mão de cachorro, viu? Quem? Mão de cachorro. Cê fica falando da bandidagem por aí. Olha, mas... Eu acho que não entendi muito bem, dá pra repetir, por favor? Dá pra repetir, o que é que você quer? É mão de cachorro que tá falando. Você tá doido pra tomar no tabaco, né, rapaz? Tá doido pra levar bala na cara. Você tá falando da bandidagem. Ih, quem fala de viado é essa? Você é viado, é gay, é? Eu tô querendo sumir. Vem embora, viado safado. Capitão frouxo, capitão gay, dá dor de aro, coisa ruim. Engarrafamento, cerveja quente, dor de dente, sarna, piolho na cabeça. Calazão. Pedra no caminho, pneu furado, com porca arrochada. Absolvente que a mulher tira do trilhão no segundo dia de menstruação. Ui! Quer mais? Lixo hospitalar. Cerveja quente. Mulher magra que brinca com o marido. Barro de leão. Quer mais, safado? É. Arroto de bêbado. Unha cravada. Viu? Tá abrindo. Lizeu. Abra, safado. Pronto. Agora eu quero dizer ao senhor e ao doutor Gominho que eu não tenho medo de moto preta, não tenho medo de moto verde, nem de moto azul, nem vermelho, nem o caralho. Só é vítima da moto preta, cabra safado, ladrão, maconheiro, bandido, etc. Até agora não morreu um homem de bem. Toma a gente todo dia, dois, três, oito, dez, doze cabra safado que não vale merda. Traficante, ladrão, maconheiro, safado. E é pra morrer, é pra tomar no rabo e vai morrer mais. Era bom umas quinhentas moto pretas na cidade pra fuzar bandido. Eu ando na cidade de todo jeito, a hora que eu quiser, não tenho medo. O homem de bem não tem medo de moto preta, não tem medo de nada. Quem tem medo é ladrão, maconheiro, cabra safado, vai tomar no rabo tudinho. Vai tudinho aqui. Eu quero que morra toda noite, vinte bandidos. Eu quero ver um IML cheio de maconheiro, ladrão, cabra safado, fuzilado, com moto preta, moto verde, a gota serena. O homem de bem não tem medo de nada. Agora cabra safado lá, bandido de delinquente, sem vergonha, é pra morrer, é pra tomar no rabo. A sociedade não precisa de bandido. Bandido, eu não conheço nenhum produto fabricado por bandido. Bandido só fabrica o mal. Então bandido tem que tomar no rabo, tem que morrer. Lerra bala na cabeça, estoura a cabeça na miséria dessa e botar no IML. Pois é, e mataram um safado, outro na frente de uma igreja. É, meu Cristo, mataram um servalho, irmão. Ou e mataram outro, outro drogado, um bicho que disse que ia se recuperar. É, maconheiro, ia se recuperar. Você já viu o bandido se recuperar, maconheiro se recuperar. Aí chegou a moto preta e disse, você vai se recuperar agora. Tome, pá, pá, pá. Pronto, agora você tá recuperado. Governo gastar dinheiro com essas pestes, essas pestes de recuperação, rapaz. É a coisa mais perdida do mundo, é o governo gastar dinheiro com bandido. Botar vagabundo pra se recuperar. Não, o crack é uma epidemia, epidemia o quê? O crack é bandidagem, epidemia é doença. Crack é bandidagem. O cabra é fumo porque é ladrão, sem vergonha, maconheiro. Pra se drogar e fazer com esse safado, ver com uma menina. Viu? Que é epidemia, o quê é esse safado? Epidemia é cacete, maconheiro, sem vergonha. Ele disse que é doença. É doença, é doença, é doente. É doente pro cacete. Pau no rabo, borracha Principalmente os adolescentes É, adolescentes gay, rapaz Bandido é bandido comigo Bandido de menor e bandido de maior Que é doença, epidemia Epidemia é cacete do lombo, viado safado Esse aí ia pra igreja se recuperar Ia pra uma área que se fosse bandido É, recuperar Eu não conheço um ex-maconheiro Não conheço um ex-maconheiro O cara deu um trago na bichinha O diabo já tá encostado perto dele O cão canjiquinha Nem vagabundo sem vergonha Tome bala no rabo, eu quero ver Viu Nove, vinte e nove, vinte e cinco Já tem gente comigo, alô, bom dia Alô, bom dia Tá no ar, pode falar Bom dia, Anacleta Bom dia O seu programa é nota dez Agora você fala de pornografia Vai embora Tu sabe o que é pornografia, viado Tu não sabe nem ler E tu me ouvindo, né, fresco, beijo Tu tem inveja de mim, corne, beijo, sem vergonha Pornografia tem na tua casa, na televisão Os caras comendo mulher em cima da televisão Na novela, e tu uma mulher achando bonito E tu, corne, sem vergonha Tu sabe o que é pornografia, viado Pornografia é tua vida Levando cangalho e liso Fudido, sem vergonha Otário, safado Seis e uma puta dessas Que me querem, me questo pra me corrigir, vi A tu é ninguém Quem te conhece, puta, velho safado Rapaz, corne o velho, chifrudo Seis e treze na paraíba Seis horas e treze na paraíba Liberando novamente a televisão Cuidado com esses liados, sem vergonha Pornografia, levanta os dedos, corta na hora Aqui, analfabeto, bandido Rapaz aqui de bandido Vai falar no inferno, não é que não Cuidado na rua, fresco Cuidado na vista, não O bandido da tua guardada Levou vinte tiros Vinte E ainda foi pouco Tomar cuidado, viado sem vergonha Aqui, a barra tá preta pra bandido Tá preta pra bandido Seis e treze Onde existe vários cabareis Aquela esquina ali É um ponto de rapariga sem vergonha fedorenta E um ponto de venda de maconha Mas só não pode Mas só não pode Mas só não pode Usar esses termos Presidente Eu já falei pra você uma vez Profissionais do sexo Rapariga sem vergonha Vai, mande ela Manda ela Manda ela pra sacadistão Ganhar dinheiro com o rabo Olha Se Ana Clássio botar um ferro na cina Vai dizer Vai me matar Eu mato logo ele Pra não morrer Eu vou morrer Tu mata ninguém Cachorro sem vergonha Eu dou-to Eu dou-to um tiro de doce Na cabeça Só fica o couro Viado Tu Já da cara do bom Como foi antigamente Gente voar Diz que herói Gente voar Que herói Matava ele de pau De noite Viado sem vergonha Segurança Tu segura ninguém Viado, safado Tu segura ninguém Feito da oração É um ladrão Sem vergonha Marginal, safado Vagabundo não Gente podre, imundo A gente era pra quebrar De caceta aí, velho Que a porra Que tem medo Alô Alô, bom dia Alô, bom dia Alô, bom dia Anacreto Bom dia Bom dia Bom dia Esse rapaz Que nos atendia Muito bem Ô, Anacreto Ontem à noite Eu tive um sonho terrível Um sonho muito Muito especial Eu sou aí Que você estava Vai embora Só jogar o íntimo Seu mulher Você sou Em cima de mim Me torna Eu senti seu peso Você é pesado Rapaz Você é gostosão Rapaz Eu te amo Eu te amo Ai Deus A gente condenar Eu não morro Onde é você No momento Viu Você sou eu Em cima da sua mulher A cunha dela E ela chiando Chiando Viu E eu tome E eu tome Ela é meu Tom Tom Vá pro senhor Senhor Viu Capitão gay Fora Capitão gay Fora 6 e 49 6 e 29 Outra ligação Alô, bom dia Alô, bom dia Bom dia Está no ar Pode falar O que, mané Que, irmão Queimei o rabo da sua mãe Por causa de tempo Você sabe que eu queimei Quando eu batia Pegava fogo Tu não sabe Onde está tudo Queimei muito tempo O rabo da sua mãe A quenga velha Sua mãe Cafetina Cafetina velha Tabaxiana Com 30 anos de serviço Prestado no cabaré Não sabe que eu queimei Não sabe que eu queimei É 6 e 29 Outra ligação Rapidamente Bom dia Alô, na fé Está no ar Pode falar Olha, quando eu encontrar Com o filho Você encontrar o que? Eu quero negócio Com o riado, rapaz Eu não quero Contar com você não Você é fresco todo Você é viadão Frescão Chibungão Viu Eu não quero negócio Com o riado Viado fora Viu Mas ainda dou uma facada Na bunda Viu Não é certo Que eu tinha que ir No cabelo Viado Safado Está vendo Vai ver É preso Viado É que eu ia quebrar De cacete Eita carreira Danada Não é preso Sem vergonha Tu não é de nada Corre Safado É um favelado Político É um preso Você vai ver Viadão Prescão Chibungão É uma AIDS Quem vai te pegar É a AIDS Isso AIDS Lapa de preso Capitão Reito A Gota Serena 7 e 6 e 6 Alô, bom dia Alô, na fé Está no ar Bom dia É, seu José Tudo bom Tudo bem Cadê o cachorro Guguinho Virarata Virarata é você Espresco velho Virarata é você Espresco velho Espresco velho Meu cachorro é cachorro de rico Virarata é você Viado velho Safado Espavelado Agora você Virarata é você E seu pai Sua família de corno De puta De ladrão De macra Viu Virarata o que É safado Me respeita Fresco velho Virarata é você Olha tem virarata Que vale mais Que é você Tem virarata Que eu não Dá uma pata dele Por vocês Com uma família De rapariga De tal dinheiro Eu fresco velho Sem vergonha Uma passa aqui Vem aqui Vou quebrar sua cara Aqui na frente Da TV aqui Vem a vocês Suas putas Seus maconheiros Safado Viado velho Sem vergonha Cuidado na polícia Você percebe isso Funesco velho Arrombado Podido Comedor de lixo Na paraíba 6h53 Acertando o poder Comigo E tem aí outra Ligação Alô Bom dia Alô Está no ar Pode falar Ai boa O que é você Você É o que é que você É que eu não vi A voz Se é capitão gay Vai me safar Vai cagando Vai boa Vai cagando Vai mulher de corno Puta velha trouxa 7h53 Na paraíba É Davi Pode estar vindo Rapos Ele Ele Estava invadindo a área Outros bandidos Lá de Manacaru Ai os outros bandidos Pegaram ele Mataram Meteram ele Bala no rabo E desmagaram a cabeça dele Com uma pedra Ponto Menos um traficante Esse que está no inferno Também Agora falta matar Esses que mataram ele Falta matar Esses que mataram ele Que também são ladrões Traficantes Vagabundo Uma coisa Safado É pra matar Uma coisa boa Quando um bandido mata um Mata o outro Ai a polícia vai matar outro bandido Sai e mata Ai o outro bandido mata Ai o diabo vai levando tudo Vai levando tudo Cabra, safado Que bairro Pra ter cabra, safado Desse bairro Mandar garu Aquilo é um inferno O bairro que mora Gente boa Mora gente decente Agora está um perigo Andando naquele bairro É melhor eu cair pro inferno Que é pra mandar garu O cabra semente Ateva-se ali Andar de noite por ali Vá pra Ponte Preta Por ali Ponte João Torta A linha Por ali Vá Pra você se lascar Tá brincando Rapaz É uma bandidagem Condenada É uma bandidagem Da gota serena Rapaz Olha viado Sem vergonha Eu copiei Deu telefone Tá bom viado Tá bom viado Safado Hein Encher-se o rabo Logo cedo Não foi Encher-se o rabo Logo cedo Eu não tenho culpa De tu estar levando Cangalho o tempo todo Corne Sem vergonha Agora Vou dizer o número De teu telefone Agora Que é pra O povo começar a ligar Pra tudo Inclusive a polícia Tá bom Olha o telefone Desse corne Aí meu povo Atenção Atenção polícia Federal Atenção Téu Atenção O povo Olha o telefone De um corne Sem vergonha Que não dormiu Por causa da cangalha Que tá levando Dois quatro Um setenta e dois Oitenta e três Dois quatro Um setenta e dois Oitenta e três O dono desse telefone É corne É cabra Safado É viado Tá desesperado Porque tá levando chifre Eu vou procurar no cartaz De dizer o nome Desse corne Aqui amanhã Se não Se for mais Briga comigo Se não for apanhando Fuzil Vou furar o portão Na sua casa de bala Tá bom viado Opa Diga aí Diga aí É quem? Fale com ele Fale com ele agora É quem? É Davi E as coisas Tá tudo boas? Ah Tá tudo boas Davi Eu tô encaibando lá Viu? Não Essa com essa Não tá certa não É vai na canta Pra encaibar também Lá Aquela com machinho Como vai? Eu tô bem louco É Davi? Vá pra baixa da égua Vá você Vá você Presco Véi Véi safado Véi cagão Seis e cinquenta e um Na parede Tem outra ligação Alô Bom dia Ana Cléber Está no mar Bom dia Bom dia Ana Cléber Bom dia Eu queria lhe informar Que aqui tem um Fiat E tem um para lhe vender Eu não quero O meu carro é da Ford do Brasil Eu só uso o carro Ford do Brasil Não tem correr dentada É pra se torne É carro aí de volta Tem um vou comprar outro Fazer dois Viu? Dois Um de uma cor Outro do outro Viu? Andando voando aí Andando com responsabilidade Viu? Tá bom? É o carro do Brasil Tem porra de correr dentada não Viu? Tá entendendo? Acho que não entendi muito bem Dá pra repetir por favor? Eu tô dizendo a você Nesta porra aqui Que eu repito tudo E o carro do Meu carro é carro da Ford Ford do Brasil Não tem correr dentada não O carro que tem correr dentada Não vale merda pra mim Viu? É Compre a desgraça Compre a desgraça De um Fiat Ele tola a correr Eu quero ligar a chave Bata o motor É Eu quero uma porra dessa Rapaz Aqui não é otário não Viu? Aqui sabe onde tem a cabeça Lapa de corne Tem gente comigo novamente No 249-2092 Bom dia Bom dia Hoje nós estamos lá Vamos lá Devia falar o menos Motoqueiro Tá corno São motoqueiro Eu tô doendo Quase todo motoqueiro É corno e frente É ladrão Agora você quer ver Que é anacleta Reinaldo E um parede comigo Para arrombar Suas costelas Viu? Um 357 Viado Eu ando com dois Dois Viu? Um pauro especial E um 357 Você sabe o que é isso? Sabe? Já senti um 357 No seu rabo E parei comigo no trânsito Para arrombar Suas costelas Viado Safado Já viu o cara Andado de moto Prestar rapaz Você transporta Tá fresco rapaz Cabra Safado Tem pouco Tem pouco Poucos homens de bem Andam de moto Poucos homens de bem Andam de moto A maioria Que é de moto É cabra safado Viado Fresco Tadrão E maconheiro Quer alguma coisa? Venha pra cá Pra rádio aqui Eu estou a ouvir Venha Venha pra eu lhe arrombar Sua cara Seu fudido Sem vergonha Isso é muito É corno Em frente Não é o telefone De leite Não é o telefone Desse corno Sem vergonha 235 1591 Você é bem Num orelhão Né? Uma rapariga dessa Não pode ter um telefone 235 1591 Tá ouvindo Viado Safado Corno Sem vergonha Tem o medo De motoqueiro Cabra Safado Emparelha Comigo No trânsito Cachorro O arrombador Deixou um roubo Na trânsito Com os carros Viado Sem vergonha Ai Devo Safado Daqui pra tarde Um carro vai te torar Pelo meu Daqui pra tarde Um carro te torre Em dois pedaços Na moto Da revista Ai Deve Safado Lapa de fresco E a safada Eu tenho uma hora De motoqueiro Tá rompendo Eu te quero na cara Quando eu pego um viado Passar na minha frente Eu boto por cima O motoqueiro Que andava na minha frente Pensando Que eu tiro o carro Eu dou uma cacetada Outro dia Eu vinha a 120 Na avenida ali Um passo Na minha frente Eu não correi o pé mais Correi Pra dar uma cacetada Eu joguei no inferno Torar em dois pedaços Eu quero ver o viado Anda de moto Tira a onda de gostoso Andando de moto Na frente do meu carro Não fica Não fica na beira da pista Não pra tu ver Não fica na beira da pista Não pra tu ver Fica na frente Vê se eu não parco Por cima de tu Filhote de corno Filhote de rapariga Com guardia noturna Eu quero tomar maconha Tem gente Tem o que rapaz Eu quero tomar maconha Rapaz Vai embora Imagina o seu vergonho Vai dar pra repalca Mas safado Eu vou tomar maconha Tu vai dar uma cacetada Na força Tu vai ver preso Aí Passa a fome Esse é um bandido aí De altas populares Tem que abra sacada Nesse Que daí É bom uma brita ali De altas populares Pra quebrar bandido De cacete Ladrão Maconha Só o tanto Não presta ali E tá aí ladrão De altas populares Pra roubar no interior Eu tô sabendo Eu tô sabendo Do lado De liacho De sapé Eles vão em grupo Pra lá O cara se prepara Com uma dor Com uma grana Quando bate O cara tolou Miséra desse Maconha Maconha Cuidado Miséra Do carnaval Olha Vamos matar Bandida No carnaval Carnaval Agora vai morrer Muito bandido Tanta polícia Vai matar Como se mata Também É Tem um grupo Cuidado Cuidado Que o carnaval Tá chegando Pra tu embarcar Pro inferno Nesse Maconha Carnaval Vai pro inferno Tu não Um bocado De bandido De Santa Rita Eles vão Pestou E tudo Diabo Já assinou Passaporte O canjiquinho Tá carimbando Então Eu quero dar um conselho A vocês Que andam Dando aro Você que tá Com tendência Pra ser preso Pra ser viado Você muito Rapaz Tanta mulher boa Por aí Tanta Tanto triângulo Tanto triângulo Bom da porra Pra você madeirar Cada bicha boa Dando poupa Aí na rua Que a mulher Deixa a capa Com essa história Que dá o aro Isso não tem futuro Filha da puta Viu Não tem futuro Aquele Jorge Cagirua Aquele repórter doido De futebol Diz que deu o aro Um tempo Eu vi ele dizendo Até não É Eu Diz que deu o aro Começou a dar o aro E depois ele disse Rapaz Sabe de uma coisa Esse negócio Não tem muito futuro Não Aí deixou Então você Viado safado Que está me ouvindo Acabe Procure Que a vergonha Procure uma mulher Pra madeirar Viado safado Capitão gay safado Não tem futuro Essa história De dar o aro Não tem futuro Tá vendo E agora Estão matando os viados O cara vai Madeirar com ele O outro viado Vai Rouba Mata Acabou Mais um caso De viadagem Termina em morte E você que é viado Aqui na João Pessoa Que você Cuidado Que você pode Ser o próximo Você pode Ser o próximo Gay Capitão gay Gay safado Agora É o delegado O delegado Devia pegar Esses três Pegar logo Esses três Que já estão presos E dar uma camada De cacete De violenta Naquela boa Uma camada De cacete É outra coisa Que eu Conzende Conzende Meu estupro O cara Pegar uma mulher Para manter Relações Com a mulher Se é a mulher Querida Isso é um cabra Safado Imaginar o seu negócio Desse parece ser Fuzilado Cortado o pescoço De faca Viado Sem vergonha Então era bom Que o delegado Lá da cidade Pegasse esses três Desse logo Uma camada De pau Fizesse o forró Pesado O nome No rabo Desses viados Sem vergonha Viu É Pobre 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 Pegar o mesmo Ele pode ter O poder Que tiver Arromba ele aqui Aqui na rua Deixa que ele desmoraliza Não vai ver Ele quer Pura É Viado Safado Não é Viado É Ladrão Vai ser Prêmio Jovem É Vai 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 Aqui é Foda Aqui não tem Brincade Tem uma rapariga Falando Por isso Que um fresco Tua Quase Leva Cangalha Isso Bicho Tava Fala De rapariga Tu já Viu Se Homem Falar Fino Viado Safado Fresco O cara Fala Fino Pra mim É Viado Viado Viadão Frescão Chibugão Oito e trinta e nove Geral Mantendo Eu posso botar No seu chifre Você sabe o que é rádio Você tem muita É de chifre na cabeça Viado Bicha Ação É Rádio Mas Pó Tem Aparei Pegando Taporanga No Alto Sertão Paraimando No Rio Grande do Norte Pernambuco Agora Seu rádio Não presta Que tu é um fudente Sem vergonha Deve ser um rádio Desse Do Camelô O mais safado Do Paraguai Que pobre Sem vergonha Da tua qualidade Só compra merda Pobre Sem vergonha Da tua qualidade É pra passar fome E comer merda E comprar merda Que não ganha dinheiro É uma puta Lapa de fresco O que eu estou vendo Hoje na religião É uma coisa de cabra Safado Ladrão Sem vergonha Todo cacolho É pastor Todo viado É pastor Hoje Pra roubar Pra botar Sem vergonha E um ladrão Comigo É repalso Se eu Fica numa igreja Dessa qualquer É o pastor Uma moral Que Uma moral Uma moral Safado Quando sai daqui Vai ter de rapariga No ensino E vai beber Aí na igreja Quer ser moral Pros otários Você não me engana não Viu seu corno Eu quero negócio Com o porro de pastor Pastor alemão Então você não é pastor Você é pastor Você é castor Pastor alemão Eu não gosto de cara Falso moralista não Eu parei de tomar caça Agora Quando eu queria Eu falei pra todo mundo ver Caçaça com rapariga Bebendo Da porra Não sei medo de nada O homem sou eu O homem sou eu Não é uma mulher Não pode ser homem É como o cara também Não é uma mulher Por que é que o cara Quer mais com essa mulher A mulher não quer você Vai rapaz Quer que você Com ela Ela já está com outro Rapaz Desceu Corno Rapaz Olha Eu quero ver um padre Invadir um terreno meu Invadir uma casa minha Para ele não morrer Para ele não ir para o inferno Cara de padre Velho safado De freira velha Sem vergonha Invadindo Por que você não Manda a estrada da igreja Eu não gosto de padre Não Está ouvindo Você só vê padre Metido em safadeza Hoje Com exceção de padre Tem padre velho Antigo Esse padre velho Parece uma rolinha Caminhando assim De batina Você vê um viado Safado Na rua De barba Namorando Quem é esse bicho É padre Padre é um pombão Passando rapa das mulheres Lascando as mulheres Agora eu já estou dançando É samba Samba autêntico Samba autêntico do Brasil Agora eu já estou dançando O samba Bom da gota serena O samba dos topos Né rapaz Se é bonito demais Eu quero dançando Com uma mulher boa Arrochando ela No tempo que eu dançava Quando eu dançava Eu pegava uma bicha boa assim Dá as pernas bem grossas Dançando E batendo com a minha perna Naquela coxa grossa Bonita assim Cheirando ela Ela suando assim E dizendo Meu filho Você está me arrochando muito Eu digo Não Eu vou Eu saio Eu saio Ela Não 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 Está tão gostoso Eu tome cheiro Tome cheiro Tome cheiro E depois eu andei lá Para o escuro Namorado no escuro Fazer sapadeza Mas era bom Marcelo Quando eu dançava Eu quando era jovem Eu dançava Agora eu já estou dançando Dançando Tomando dentro Tomando dentro Na mão de mulher brava Dançando nos preços Sendo roubado Por ladrão Sem rangônia Por tudo É uma desgraça hoje Mas eu estou em pé aqui Viu Anacrata Reinaldo Sem pé Pulando no pé Só igual o pato Do inferno O asa preta O samba Bondagota Serena O samba Dos topos Né rapaz É a cadência Do samba É a música Do Brasil É o samba Samba mesmo Não é porcaria Esse negócio de pagode Esse negócio de cabrula Sem vergonha Pagode Agora eu já estou dançando É o samba Efe O samba O samba